Tem aquelas pessoas que dizem ter a pele oleosa, outras a pele seca, mas ainda existe a pele sensível. Como assim? É, e é disso que a gente vai falar hoje. O que é a pele sensível? Como tratá-la? Como cuidar desta pele? As peles sensíveis, ela é oleosa ou ela é seca? Ela não é nem uma coisa nem outra? Vamos saber agora com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João, a pele sensível, vamos começar diferente? O que é a pele sensível? Sabe aquela pessoa que não consegue usar nada? Passa um protetor arde, lava o rosto com sabonete arde, irrita, queima, sensação de pinicação. Não acerta com nenhum cosmético, essa principalmente a gente classifica como pele sensível. E não importa se ela tem pele seca ou oleosa, porque tem pele sensível tanto seca quanto oleosa, a pele normal existe. Pele sensível em todos os aspectos de oleosidade, vamos dizer assim. Então é essa pessoa que tem essa pele que é difícil, ela sempre arde, pinica, não consegue usar os cosméticos adequados. Então essas pessoas requerem um tratamento especial no dia a dia dos seus cuidados. E realmente é uma pele mais difícil? Eu imagino que seja. Tem muita coisa que essa pessoa não pode usar. Como é que se lida? Bom, primeiro, como é que a pessoa entende que é tipo, ó, eu tenho a pele sensível? Ah, entendi, essa pele aí é a minha. Assim, sabe? Você lavou o rosto, pinicou. Aí você pôs um protetor, queimou, sabe? Você tem a sensação que a sua pele sempre está com uma sensação nela esquisita, sabe? Essa pele é sensível. Essa é sensível. E aí, como conduzir? O que fazer para essa pele? Tem tratamentos? Tem coisas específicas para serem usadas? Normalmente, quando a pessoa chega de pele sensível, ela já usou tudo e está usando tudo ao mesmo tempo. Então, se ela usa 10 cosméticos, a primeira coisa é tirar tudo. Então elimina completamente tudo que a pessoa utiliza. A gente deixa só um higienizador, um sabonete, um sabão sem sabão, que a gente chama, que é o síndete, que é um sabão que não tem sabão, é um sabão sintético. Hoje no mercado isso é muito, cada vez mais tem, para as pessoas de pele sensível, ou pele oleosa, enfim, pele seca, que são sabonetes que não causam dano na sua barreira, na sua proteção. Ah, gente, isso aí eu gostei, hein? Vou dar um parênteses aqui, porque eu já me interessei. Como é que é sabão que não tem sabão? É um sabão sintético, um sabão que a gente conhece como sabão, e tem um pH que é igual ao da pele. Então, um pH que não tira a sua proteção, porque a primeira coisa das pessoas que têm pele sensível é a alteração dessa barreira. Então, são pessoas que têm essa barreira de proteção comprometida. Então, a gente tem que restaurar essa barreira. Então, como restaurar? Usar primeiro uma coisa que não estraga a barreira que ela tem. Entendi. Então, um sabonete que não remova essa barreira. Depois, iniciar com um hidratante adequado para essa pele. Então, um produto por vez, produtos específicos, até a gente conseguir um skincare adequado. Aquele produto que você acrescentou, ela sentiu sensibilidade? Volta para o passo anterior, entendeu? Então, vai passo a passo usar produtos com menos conservantes, fragrâncias possíveis, o mínimo de componentes possíveis para você conseguir um skincare adequado para essas pessoas. Olha que legal. E me diz uma coisa. Essa pessoa que tem a pele sensível é dela, é genética, nasceu com essa pele sensível? Ou existe a possibilidade da pessoa, não sei se a palavra é adquirir, né? A pessoa não adquire uma pele. A pele dela se torna sensível a partir, sei lá, usou muita química, usou cosméticos inadequados. Enfim, ela desenvolveu ali alguma coisa que mudou a pele dela. Isso é uma pergunta muito interessante, uma pergunta, inclusive, feita por pesquisadores. Que são trabalhos feitos ao longo dos tempos, assim, então, assim, como que era a incidência de pele sensível, sei lá, há 10 anos na China, por exemplo? Tinha uma incidência baixa. Como a incidência hoje na China explodiu? Por quê? Porque as pessoas saíram da zona rural, foram viver na zona urbana, então ficaram mais expostas à poluição, à agressões, e passaram a utilizar mais produtos cosméticos. Então, o que veio primeiro? O ovo ou a galinha, entendeu? A pele sensível ou o excesso de cosméticos, de poluição, de mudança ambiental, ou se elas já tinham uma predisposição genética? Uma boa pergunta pra gente responder daqui a algum tempo. Gente, olha que legal! Mas, provavelmente, a vida moderna, com mais produtos, cada vez mais coisas. É, eu pensei nisso. Às vezes, tudo bem, a pessoa tem a pele sensível, tem, ok. Mas como é que é isso? Às vezes, ela não tinha. E, de repente, um belo dia, ela começa a falar, gente, mas parece que as coisas estão me pinicando, estão me ardendo. E acho que existe também, né? Eu imagino, você falou daquela questão da pessoa que chega com um monte de coisas. Tem gente que vai comprando, comprando. Aí põe um creme, põe o outro por cima, põe o outro, põe o outro, põe o outro. E, às vezes, existe um choque químico ali, né? É, como a gente falou, uma alteração de barreira, né? Então, perde um pouco da proteção natural que você tem. Então, quanto mais coisas inadequadas você usa, você piora essa situação de pele sensível, né? Quer dizer, até na hora de comprar os cosméticos, de fazer lá o seu whisky no care, enfim. É importante uma orientação, né? Sim, adequada para o seu tipo de pele, né? Bom, então a gente vê que essa coisa de sair comprando, comprando, comprando e usando indiscriminadamente não é uma boa. O ideal é sempre procurar uma ajuda e uma orientação médica. É, hoje a tendência, inclusive, de skincare, de cuidados, é minimalista, né? Menos produtos e mais eficazes. Então, não sair comprando. A gente com caixas e caixas de produtos, nem sabe o que usa direito. Então, menos produtos, mais eficazes e, se possível, com orientação. A gente com caixas de produtos, nem sabe o que usa direito. A gente com caixas de poder. A gente com caixas de produtos, nem sabe o que usa direito. A gente com caixas de produtos, nem sabe o que usa direito.